Será que você podia, por favor, ouvir a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais? Tô pedindo! Link na descrição! Quando estiver de perto, nós não vamos parar de rir e lutar, já faz nós solos rir e mais! Ranzo do clã, Shirai Ryu, só queria que meu filho não cometesse meus erros Eu senti o ódio me dominando, quando vi os corpos da minha família coberto de gelo Eu sei que foi você super sério, vende minha alma pra poder me vingar E da próxima vez que eu descer, o inferno, o inferno Eu vou te levar, os rincões são todos traídos Como o vagão, o fogo na sua cara eu vou cuspir Eu te busco com as correntes, cê não vai fugir Vem aqui! O fogo do inferno é quente demais Pelo que cê fez, eu nunca vou te deixar em paz Do vizero eu só vou descansar quando Tua cabeça te vê na ponta da minha cunai E não importa Não e quantas vezes você me matar Eu vou, vou, vou dar Pra te buscar Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra ser combates mortais Enquanto tudo estiver de pé Nós não vamos parar de lutar Já faz nós solos E mais Meu clã não matou sua família Azul você é o tolo que não consegue ver Acontecer Uma manipulação Foi tudo uma ilusão Mas agora cê não vai ter perdão Você matou meu irmão Essa é uma guerra entre ninjas assassinos E no meu clã existe um título antigo Herdado pelo ninja com sangue mais frio Me tornei Me tornei Isso é edil em você Meu coração virou gelo Sinta meu ódio interno E quando lutar você vai ver O fio capaz de congelar até o fogo do inferno Muitos graus abaixo de zero E nesse combate imortal Eu vou arrancar sua coluna vertebral Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra ser combates mortais O fio capaz de congelar até o fogo do inferno Enquanto o fio estiver de pé O fio capaz de congelar até o fogo do inferno Nós não vamos parar de lutar Já faz nós solos E mais O fio capaz de congelar até o fogo do inferno O fio capaz de congelar até o fogo do inferno